tem que ser mais ou menos aqui onde eu vou colocar a gente vai amassar ela, deixar já na posição e vai descer a fibra por dentro dela até chegar no talo de baixo da porta então vocês ficam pressionando com a mão para não ter perigo dela se soltar essa parte aqui galera eu confesso que é um pouquinho complicado pois vocês tem que manter ela na posição pressionando e ao mesmo tempo descer a fibra de fixar ela salve família, tudo bem com vocês? espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus galera é o seguinte, vídeos onde hoje muitos de vocês estavam me pedindo para eu trazer um vídeo ensinando a fazer aqui a molinha da porta, aquela molinha que fica aqui na portinha da gaiola para dar pressão, para a porta ficar sempre fechada quando a gente solta sem precisar até mesmo de travas então já deixa o like, se inscreve no canal se gostar do conteúdo e me segue no insta que está aqui em cima então galera, vou mostrar primeiro a ferramenta que nada mais é do que um prego um prego daqueles de ripa, um raio de bicicleta da parte da roda, do aro e um cabo de vassoura isso aqui inclusive serve para fazer também esses cantinhos aqui da gaiola então é uma ferramenta muito boa, bastante utilizada para fazer muitas coisas nas gaiolas e o arame que eu vou utilizar é esse aqui esse arame aqui família é de fibra ótica de internet é aquele fio que é puxado do poste para a casa de vocês então galera, como aqui eu não tenho fácil acesso ao arame nox a gente improvisa família, os fios são aqueles ali que vem até a casa da gente para o roteador do wi-fi então é esse arame que eu utilizo então agora a gente vai desencapar o arame tirar esse fio cinza que fica por cima pode ser com alicate ou com uma faca tanto faz, eu gosto de utilizar o alicate com o alicate é bem simples galera vocês vão pegar essa parte aqui que é a do corte que serve para cortar arame vai colocar aqui, não precisa fazer força para não cortar o arame vocês fazem a pena imprensar um pouco que dê para tirar o fio puxando assim como eu estou fazendo desse jeitinho aqui deixa eu desamassar aqui que é para o fio não dar trabalho a sair galera então ó, não tem dificuldade quem não tiver o alicate aí pode utilizar uma faca também com a faca dá certo só tomem cuidado para não se cortar então simples e fácil de estar tirando é bem mole tá galera, não precisa fazer muita força não vocês vão puxando assim que ele vai saindo bem facinho então ó, vai ficar assim quando você estirar vamos desamassar ele para deixar ele bem reto o mais reto possível pois é muito importante família que ele fique reto tá para na hora que a gente amassar não ficar desigual ficar bem juntinho as dobrinhas na hora que a gente enrolar então quanto mais reto melhor só dar uma ajeitada aqui pronto, já foi galera agora a gente vai estar enrolando para enrolar é simples também vocês vão colocar ele entre o prego e o raio de bicicleta deixem passando um pedacinho e é só torcer galera ó simples e fácil também sem dificuldade alguma talvez vocês precisem fazer um pouquinho de força se vocês estiverem utilizando esse arame de fibra ótica de internet pois ele é um pouco rígido tá família mas isso aí não é nada que qualquer um de vocês não consiga então ó vocês enrolam também o tanto que vocês querem a altura que vocês querem deixar a mola pronto, a minha eu quero desse tamanho aqui família esse tamanho aqui já está ótimo vocês tem que parar ela nessa posição aqui ó vocês tem que parar de enrolar nessa posição aqui que é para dar bastante pressão aí ó quanto mais é igual ela ficar com a outra perninha na mesma posição mais pressão ela vai ter então eu deixei só um pouquinho desencontrado para não ficar forte demais vocês deixem igual eu deixei aqui tá vendo ó e essa parte que está enrolada para cá vocês vão pegar ela e vão amassar um pouquinho que é para dar mais pressão ainda vocês vão dar um pequeno amassãozinho aqui para dentro ó e vão desamassar para fora só para dar mais pressão galera deixa eu desentortar isso aqui essa parte aqui está bastante empenada então a gente tem que desentortar que é para não ficar desigual quando a gente colocar na porta então ó essa parte já foi reparem como vai ficar prestem bastante atenção ó agora é só virar a posição assim ó desse jeitinho aqui e amassar para o mesmo lado também ó vocês vão amassar para dentro tá para o lado esquerdo aí ó para o lado de lá em seguida é só voltar ela um pouquinho pronto vai ficar assim tá vendo nessa posição aqui ó desse jeitinho que tem que ficar aqui ela já vai estar com a pressão ótima para estar colocando na porta então galera eu já subi uma fibra aqui que é onde a gente vai fixar ela ó essa fibra aqui está ótima não pode ser no meio, começo ou final tem que ser mais ou menos aqui onde eu vou colocar a gente vai amassar ela deixa já na posição e vai descer a fibra por dentro dela até chegar no talo de baixo da porta então vocês ficam pressionando com a mão para não ter perigo dela se soltar essa parte aqui galera eu confesso que é um pouquinho complicado pois vocês tem que manter ela na posição pressionando e ao mesmo tempo descer a fibra de fixar ela então eu vou pegar o alicate aqui para estar facilitando com o alicate fica melhor acabou descendo demais família vamos ter que subir novamente pois não entrou no furinho que é para entrar então vamos ter que subir a fibra novamente para poder encaixar ela certinho família deixa eu tentar tirar ela aqui com a mão suspender um pouco essa mola família ela tem muita pressão devido ser um arame mais grosso por isso é bom o arame inox que a gente consegue aí de qualquer numeração mas como aqui eu não consigo de forma alguma a gente improvisa o importante é fazer pronto galera consegui já está com pressão olha como ficou família ela ainda está travando um pouco porque a gente ainda não regulou aqui a gente ainda vai aparar esse arame ainda vamos dar um retoque aí para ficar 100% mas a pressão na porta já tem família e outra coisa bem importante que vocês devem prestar atenção são gaiolas que tem a porta no canto essa daqui ainda não é totalmente no cantinho ela tem uma fibra é fixada na fibra ela não é nessa taboca então a porta tem que ficar mais ou menos para cá que é para o arame poder ter onde ficar aí o arame tem que ficar preso que é para poder dar pressão então ele ficou preso aqui no canto beleza galera aqui já dá a pressão mas se a porta já é no canto então não tem como dar pressão no arame não família então como vocês podem ver o canto é quem dá pressão nesse arame pronto galera eu enrolei essa perninha aqui para dentro para não ficar passando e ficar enganchando eu peguei o alicate e amassei para dentro vendo então está aí galera a portinha já está com pressão deixa eu puxar aqui então como vocês podem ver como é que fica aqui galera o sistema voltando perfeitamente e como eu falei para vocês galera não dá para fazer essas molinhas com portas que já são no canto da gaiola porque não tem onde essa perninha ficar para dar pressão vou pegar essa gaiola aqui para dar um exemplo está vendo essa portinha ela é no canto então como vocês podem ver não tem onde o arame ficar para fazer esse movimento aqui porque a porta já é fixada no canto então aquela perninha lá não vai dar certo aqui então família quando vocês forem fazer a gaiola lembre-se de deixar a porta não deixar nesse canto deixar para cá que é para estar facilitando caso um dia vocês queiram colocar uma molinha então ficou assim essa minha ainda não é totalmente no meio essa portinha ainda é mais para o canto então por isso eu tive que enrolar a perninha do arame para não deixar passando para não enganchar quando eu fosse cobrir ela para estar andando com o meu pássaro então resolvi amassar e deixar assim então é isso família o vídeo de hoje foi esse tamo junto forte abraço e é nóis galera fui a perninha e é nóis Legenda por Sônia Ruberti